Música Investir no Brasil é ganhar. Esta foi a mensagem do presidente Michel Temer a empresários noruegueses no primeiro dia da visita oficial ao país. Antes de mais nada, o Brasil é um grande mercado consumidor. Nós temos hoje quase 206 milhões de habitantes e uma grande fonte de oportunidades. Nossa matriz energética é limpa, nossa agricultura é competitiva e sustentável e abrigamos um parque industrial extremamente diversificado. O encontro reuniu os principais executivos noruegueses das áreas de petróleo, gás natural, energia, mineração e transporte marítimo. O presidente da associação que representa esses setores na Noruega, Hans Olaf Lindau, avalia que o país pode ampliar os investimentos no Brasil. O ambiente de investimentos no Brasil é muito atrativo para as empresas norueguesas, especialmente no setor de indústria de óleo e gás. Entre 2009 e 2014, o estoque de investimentos da Noruega no Brasil soma 23 bilhões de dólares. São quase 150 empresas com recursos no Brasil. Só no ano passado foram cerca de 2 bilhões de dólares em investimentos. Para Luiz Araújo, presidente de uma empresa norueguesa que desde a década de 70 investe no setor de petróleo e gás natural no Brasil, os negócios devem aumentar com o fim da obrigatoriedade da Petrobras de explorar todos os campos do pré-sal. Foi uma medida muito importante, importantíssima para a indústria. O Brasil precisa de mais empresas, pluralidade maior e a Petrobras sozinha não conseguirá desenvolver todas as riquezas do pré-sal. Esta também é a opinião do ministro da indústria, comércio exterior e serviços. Uma lei aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente Temer, que vai trazer a oportunidade de grandes empresas, de empresas que têm um know-how reconhecido mundialmente na área de petróleo e gás, e a Noruega referência nisso, de investir no Brasil. E foi isso que nós ouvimos hoje dos vários operadores desse segmento na reunião que tivemos. O presidente Michel Temer também falou das mudanças que estão em curso no Brasil. Michel Temer defendeu que as reformas propostas pelo governo vão deixar a economia mais eficiente e produtiva, atraindo um número maior de empresas ao país. Michel Temer destacou que o governo controlou a inflação, reduziu os juros, e a economia brasileira já retomou o crescimento. O presidente ainda citou o programa Crescer, que busca parcerias com a iniciativa privada para fortalecer a infraestrutura nacional. O investimento estrangeiro no Brasil também ganha muita força. Só no setor da infraestrutura foram investidos mais de 11 bilhões de dólares apenas este ano, o que representa um aumento de 500% em relação ao mesmo período de 2016. O investimento externo direto no Brasil, no ano de 2017, já atingiu 21 bilhões e meio de dólares. Isso significa precisamente aquilo que buscamos, ou seja, credibilidade e confiança no país.